Vamos conversar com o advogado e deputado estadual, é o mando de freitas do PT. Deputado, no seu conhecimento jurídico, na sua visão, na parte da política, o senhor acha que Eduardo Cunha tem moral para votar o impeachment da Dilma agora? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, responde ao processo do Supremo Tribunal Federal com prática de crime. Assim, grande parte da comissão do impeachment são deputados processados criminalmente no Supremo Tribunal Federal. Quanto à presidenta Dilma, não tem nenhum processo criminal, não tem nenhum fato criminoso apresentado à presidenta Dilma. Portanto, aqueles que estão processados no Supremo Tribunal Federal como criminosos são os que estão querendo votar o afastamento da presidenta eleita pelo povo brasileiro. Da nossa parte, não temos nenhuma dúvida. O impeachment, sem ter fato apresentado, da pessoa da presidenta, fazer dessa maneira é golpe. É golpe porque a Constituição diz que o processo do impeachment é político, mas ele também tem que ser jurídico. Ou seja, a pessoa da presidenta tem que pessoalmente ter praticado algum crime. E na pressão do impeachment, nenhum crime é apresentado. É a mera vontade daqueles que querem tirar a presidenta Dilma para tirar o dinheiro da educação, para tirar o dinheiro da saúde, para diminuir o direito do trabalhador e atacar os direitos dos trabalhadores do Brasil. É isso que está em disputa nessa votação do impeachment que deve acontecer em abril. Ainda está confirmada a vinda de Lula no sábado aqui em Fortaleza? Eu queria aproveitar você, internauta, que possa estar no próximo sábado, agora, na Praça do Ferreira, a partir de nove, nove e meia da manhã, para receber o maior presidente da história do Brasil, que é o presidente Lula. Ele vai estar aqui conosco para defender a democracia, para defender o direito do trabalhador e para conversar com a gente. Então vamos lá. Vamos na Praça do Ferreira dar uma saudação ao presidente que olhou para o povo pobre do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 9 e meia da manhã, sábado, na Praça do Ferreira. Um forte abraço.